Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka, galera, bem-vindos a Swords Masters Online aqui no canal do Waka, mais prazer ter vocês comigo. E galera, vamos começar a nossa jogatina já escolhendo qual é a nossa classe, tá? Isso aqui é o MMO, o link tá na descrição pra quem se interessar. E eu estou ao vivo gravando isso aqui, sejam todos bem-vindos, a gente vai jogar isso aqui junto, tá? Lembrando que eu nunca abri esse jogo, isso aqui é o MMO chinês, ele é de fato chinês, mas o principal dele é que ele é baseado na mitologia chinesa. O que o Waka sabe da mitologia chinesa? Quase nada, vamos descobrir aqui junto, tá? Galera, então que raça que a gente vai pegar? Bom que aqui tem algumas descrições, né? Spear Master, por exemplo, Rapid Spear Attack, né? Ou seja, ele ataca rápido com as Spears, Spear é Spear, né? Então o Spear Master tem Rapid Spear Attack e Pull Elements Together, ou seja, ele é tanque, né? Ele consegue agrar, legal. O Berserker deve ser damage puro, né? A Great Sword Heats, melee, Summon Mirror Image, ou seja, pra tancar, ele sumona um monte de imagens e dá uma tancada. Beleza, Spell Sword, o que que faz? Sumona as espadas de longa distância e tem um ataque melee, né? Ele é um Precise Sword Player, então a mínima ideia do que isso quer dizer, mas tá aí. Bard, né? Elemental Magic e Grupo Healing, ou seja, é um personagem aqui de suporte, legal. Aí nós temos o Summoner, curti o Summoner, hein? Curti, hein? Damage to Summons, ou seja, o dano que ela faz é através do Summons e cura durante o tempo, né? Provavelmente ela consegue curar o Summon e tal, não sei se consegue curar pessoas. Ah, dá pra clicar aqui e ver os combates, né? Ah, da hora, aí sim, ó. Tá vendo, MMOs? Por favor, aprenda isso, tá? Assim, coloca um preview do como que a raça é, como que a classe é, na hora que o cara vai escolher. Isso aqui faz uma enorme diferença e eu já curti esse cara, tá? Legal. Vamos ver o Reaper aqui. O Reaper é o assassino, né? Claramente é o assassino. Muito da hora e o cara usa uma Sight. Poderíamos ir com ele também. Vamos ver o Spear Master. O Spear Master voa, obviamente, o cara é um chinês. Todo mundo que assistiu o filme chinês sabe que a galera voa. Uou! Insano. Vamos ver o Berserker aqui. O Berserker deve ser só a ignorância. Não, mas é que foi o que eu menos gostei. Vamos ver o Sword, o Spell Sword aqui. Ah, faz magia com a espada. Legal. Interessante. O Bardo. O Bardo ataca de longe. O Sumo. Galera, vamos de Sumo. O que vocês acham? Vamos ver como é que vai funcionar aqui. Vamos criar essa menininha aqui mesmo. Acho que vai ser bem da hora. Tá, vamos fechar. Let's go. Provavelmente dá pra modificar um monte de coisa assim como todo MMO chinês, né? Hum. Então eu posso jogar no RPG Mode clássico ou em Action Mode. Vamos jogar Action porque eu ouvi falar que exatamente esse jogo aqui é legal por causa do Action Mode. Então let's go. Seguir o caminho da montanha e subir até o topo. Quando eu chegar lá, falar com o Haokang. Ele vai me falar o que fazer. É nóis. Que é isso, hein? Aí é uma menina de boas maneiras. Hello there. Cheguei. Animaçãozinha. Tranquilo. Pelo menos muita gente jogando tem, né, galera? Aí que tá. Será que com o New World agora esses MMOs vão fazer sucesso, né, galera? Sei lá. Ok. Subimos. Legal. Deu ruim. Caímos. Interessante. Quem vai salvar a gente? A gente mesmo. Segurando. É nóis. Agora é hora de aprender a voar, né? Não menti não. A menina é forte, viu? Opa. Voou. Voou o que eu vi. Tô postando New World. Espero não errar. Haokang. Tem uma galera de amigo meu que tá se reunindo aí pra jogar. New World. Pesado. Me convidaram. Eu falei, cara. Não tenho tempo. Sorry. MMO, não. Não. Ok. Vamos passar aqui pra frente, né, galera? Que eu quero ver. É... A gente quer ver o que importa, né? Quero ir batendo uns monstros. Ver como é que são essas missões e tudo mais. É isso que a gente quer. Let's go. Vamos coletar os itens aqui. Apertar a math. Demora um pouquinho. Arrancamos a espada. Vamos pra próxima. Aparentemente tem 500 mil espadas aqui, né? O gráfico do jogo é bem agradável, galera. A movimentação do jogo é bem agradável também, tá? Só pra deixar isso claro. Tá. Então, aqui começa provavelmente o jogo de fato, né, galera? Ah, deixa eu tirar o mouse ali da tela. Tirei o mouse. É nóis. Vamos conversar aqui. E aí, brother? É nóis. Pronto. Ok. Legal. Demais. Perfeito. Completou a quest. Legal. E agora eu tenho que ir lá pra frente. Ok. O que que acontece? Qual que é o meu sentimento aqui até agora, galera? Muita CG. Pouca ação, tá? Eu acho que tá ok, né? Até porque a ideia do jogo é contar um pouquinho da história mesmo no início. Eu tinha lido sobre isso. Mas... Sei lá. Tá me faltando falta aqui me mostrar por que que eu deveria jogar esse jogo. Por exemplo, apresentar uma árvore de talento já de cara. Apresentar uma mecânica de combate interessante já de cara. Alguma coisa assim, certo? Por enquanto tá muito... Normal. Nem sumo eu tenho ainda. Se eu tenho, pelo menos não me mostraram como usar. Pelo menos não apertando next, next, finish. Então... Tem isso. Aparentemente... Não, a galera tá conversando com eles ali. Aparentemente tem uma CG ali também. Ok. Vamos apertar aí, né? Porque é o... É o... O natural de se apertar aqui. Apareceu um monte de coisa aqui. Eu não tenho a mínima ideia do que que é. Um monte de pedra e etc. Aqui, materiais refinados, não ferrefinados. Galera, eu não acredito. Isso aqui vai ser... Tão complexo quanto a Maze Cultivation, será? Aparentemente você tem um... A gente tem um esquema de craft aqui gigantesco, né? Cara, isso aqui vai ser tão complexo quanto. Eu não acredito nisso. Qualquer coisa. Que eu tô estudando. Sei lá. É isso. Deixa eu apertar Ctrl aqui, só pra gente clicar. Shop. Obviamente, né? Se você quiser comprar coisas, obviamente tem como aqui. É assim que a galera costuma ganhar dinheiro. Tá uma coisa que eu não tenho certeza. Eu não tenho certeza se o jogo é gratuito ou não, galera. Ok. Vamos conversar com a galera aqui e ver no que que dá. E aí, amigão? Vamos ver aí. E aí, vem. Ok. Completou a missão. É uma grana. Beleza. Você. Hello there. Conversa aí. O cara aparentemente mandou destruir algumas criaturas. Né? Famosas primeiras criaturas. Hello there. Aparentemente eu não consigo atacar ele. Meu Deus. Aqueles fantasos lá eram mais fáceis, pô. Certeza que a Soul Blade é a fodona? Ah, tá bom. Já sabemos como é que mata monstro. A pena que era pra frente. Obviamente o Arca tá andando pro lado contrário. Material mais interativo seria bacana. É, então. Isso é uma coisa que os jogos da China fazem que eu não sou muito fã. Ah, te dão uma caralhada de itens de cara. Mas fica um quadradinho minúsculo que você valorizando dinheiro nos jogos antigos. Quando você pegava um item foda, o jogo até quebrava a tela, brilhava, etc. É verdade. O jogo não é grátis não. Os China estão full capitalista. Dá 180 dinheiros. Hein? Ah, vamos conversar com a galera aqui, galera. O gráfico tá bem bonito. Realmente o gráfico me agrada. Só que eu já disse pra vocês, né, galera. Pra mim, jogo não é nem de perto só gráfico. Preciso de mais coisas pra me agradar. O que ele tem pra me mostrar aqui? Ok. É mais alguma coisa? Legal. Tem um negócio ali na frente. Ele fez questão de apontar lá pra mim. Deixa eu abrir aqui. Hum, eu não quero a bag. Eu quero... Deixa eu ver. Inventory. Tem isso aqui. Vou clicar com o botão direito. Ganhamos o trem aqui. Clica de novo. É nóis. Clica aí. Aparentemente eu posso continuar clicando. Não. Acabou. Agora é só level 19. Tá bom. A caixinha ali de... De gifts. Legal. Ah, o que é isso? Adventure, whatever. Isso aqui são as missões. Eu acho. E o que é isso aqui? Deus do céu. É muita coisa. Ah, status, social, prestígio. What? Isso aqui deve ser... É, deve ser os achievements. Coisas assim que você vai conquistando, né, galera. Porque não... Não acho que eu não preciso ficar loucão com isso aqui, não. Player, card, recrutamento, alianças. E shop. Ok. Aparentemente não tem o itens, né? É a vida. Vamos pra ali, então. Vamos tentar destruir o que a gente tem que destruir. Cara, eu gosto da ideia de ter pulo duplo e de voar aqui. Porque imagina como que não são as mecânicas dos hideballs ou coisas desse tipo, né? Tem que pensar nisso, galera. Querendo ou não? Beleza, o jogo aqui tá começando de leve e tal. Mas imagina como que não seriam os hidebosses aqui, né? Lembrando que hidebosses geralmente é o ápice dos MMOs, né? Você tá jogando... Quando você tá jogando MMO, você quer chegar pra enfrentar a hidebosses e tal. Não pode ser que seja bem da hora. Pode ser que seja bem da hora. Pode ser que seja uma porcaria. Galera, peraí. Vamos tentar achar aqui rapidinho. Beleza, galera. Achamos nossas habilidades, né? Vamos ver o que dá pra evoluir aqui. Dá pra evoluir isso aqui? Dá pra eu pegar esse Bright Light aqui, que é aquela skill que dá bastante dano pra gente. E tem a criatura divina aqui, ó. O Solitary Light primeiro. Que eu não consigo habilitar ainda. Por quê? O que que falta? Beleza. Aparentemente eu consigo clicar nessas coisas. Tem uns talentuzinhos aqui embaixo. Funções, skill training. Realmente de skill, what? Cara, é muita mecânica dentro desse jogo. Eu confesso que as coisas não estão tão definidas pra mim, não. Glyphs. Ok. Várias glyphs aqui pra se colocar. Tranquilo. Glyphs deve ser a mesma mecânica do World of Warcraft. Então, ok. Até entendo o que é. Agora essas outras coisas aqui eu não tenho a mínima ideia. Eu preciso de 100 pontos pra colocar aqui. Mas quantos pontos eu tenho? Deve aparecer aqui em algum lugar, né, galera? E o Light Attack. Isso aqui vai habilitar o quê? Flight River, Double Jump. Tenho a mínima ideia. 10 pontos, 47 pontos e 100 pontos. Pra habilitar essas coisas. Consigo clicar? Não consigo. Consigo clicar aqui? Não adiantou nada. Cara, é muita maze cultivator simulator, né? Se me lembra o Void jogando. Fazendo lugares de Ki negativo e tal. O que que vai aparecer aqui agora? Aqui? Ah, não. Faltou aqui? Não, faltou aqui. Ok. Chegamos aqui no Dragon Star. Já tá ativo. Beleza. Então, o que que eu faço? Se tá ativo, tá ativo. Tem que destruir... Ah, tem que... Falta aqui esses bichos, né? Ok. Derrubado com sucesso. Specify a target first. Eu tento, cara. Eu deveria me escutar mais vezes. Vamos falar com a maninha. Cara, olha o tamanho da maninha. Olha isso aqui. Hein? Hein? Mulher gigante, cara. Não, relaxa. Oh, manja isso aqui, hein? Interagindo com o selo aqui. Pronto. Ah, é nóis. Oh, pelo amor de Deus. Easy. Manda uma missão mais fácil. Mais difícil, hein? Vai. Deixa eu matar o Balrog. Oi, e aí, brother? Quer matar esse bicho? É isso. Agora sim. Agora vocês tão falando comigo. Deixa comigo. Solta aí que é nóis. Pode soltar. Ô, amigão. Seguinte. O cara lá correu. E aí? Falei pra vocês deixarem o bicho pra comigo. Não quiseram. Ganhei alguma coisa. O que é isso? Ganhei um atributo. Beleza. Cara, eu não vou ler isso tudo, não. Tá louco? Mas eu quero colocar um atributo aqui. Como é que eu coloco? Ok, galera. Chegamos numa parte importante do jogo aqui. Que é começar a clicar nessas coisas. Galera, o negócio não funciona. Eu tô triste, cara. Eu tô muito triste isso aqui não funcionar. Não é possível. Não, pera. Isso aqui tem que funcionar. Ah, lá. Bom. Pronto. Agora sim. Beleza. Tem que arrastar pra barra. Se não arrastar pra barra, não funciona. Beleza. Ok. Então, menos mal. Meditação tá aqui. Tem uns elixirs. Tem um rapid healing. Ok? Consigo colocar aqui. Cura aí. Não curou. Falta medical power. Perfeito. Eventualmente a gente pega isso aí. E aqui é os meus summons. Habilidades. Dark roof. Como é que eu faço? Favorito aí. Consigo colocar aqui? Não. Quanto que eu vou pegar? Eu quero pegar isso aqui. É nível 4, pô. Eu sou nível 4? Eu sou nível 4. Ei. Why? Ah, é só montaria. Deixa pra lá. Que isso? Run position. O que isso faz? Nível 1 com slot ativo. Beleza. Isso aqui é passivo. Tô a mínima ideia, galera. Porque deveria tá aqui, né? Deveria tá nas habilidades. Run position. Eu não consigo arrastar pra cá. Consigo deixar ativo? Aparentemente não também. O AK tem problema jogando isso aqui. Let's go, galera. Só vamos, né? A gente não sabe pra que que servem os negócios. Então, vamos continuar aqui. Ok. Beleza. Ganhei uma arma fodona ali, né? Olha lá. Levitating sword. Ok. Ah, B pra abrir o inventário. Ok. Clica o botão direito aí. Tô recebendo a montaria. E agora eu tenho uma montaria. Hello there. Tem que apertar F1. Aperta F1 aí. Não, tem que apertar T. Apertou T. É nóis que avôa bruxão. Hã? Eu tenho uma espada? Cara, isso aqui é muito amazing cultivation simulator. Meu Deus. Tem que apertar shift pra fazer dash. Mentira, não tá fazendo. Não tá fazendo. Mas ok. Agora a gente vai rápido. Cara, e o pior que voa mesmo o negócio. Olha. Que da hora, galera. Que da hora. Agora eu curti. Agora estão conversando comigo. Chegamos aqui. A galera ali sofrendo e tal. Vamos voando. Ganhei uma runa. Tem a mínima ideia pra que serve a runa. Tem que clicar aqui. Ah, a runa de chuva. Ah, cara. É muito mesmo que eu tive esse simulator. É muito, é muito, é muito. Muito da hora, na real. Ok. O jogo começa a me agradar, galera. Eu gosto do gráfico. Eu acho que tem muita mecânica aqui que eu não tenho a mínima ideia pra que serve. Por isso que meio perdido no jogo. Mas eu acho que quando você se encontra aqui no jogo, o jogo tem algumas mecânicas legais. O fato dele colocar esse traço, né? Da onde você tem que passar, me agrada bastante. Isso aqui acelera muito o jogo. Antigamente, ficar procurando onde era o lugar, o NPC e tudo mais dava... Também era um trabalho à toa. E aí, boss? É nóis. Pronto, morreu. O cara tá morrendo aqui. É nóis. Fica tranquilo. Cheguei. Ninguém mais morre. Tô pegando a espada ali da família do outro. Mais um artefatozinho na mão. É nóis. E aí, gente? Cheguei. Me dá 10 segundos com aquele cara lá pra ver se ele não devolve os artefatos e tudo. Ok, ok, ok. Completa a missão. Tranquilo. Fechou. Vamos lá pro outro lado. Aliás, não, né? Vamos lá. Ok, chegamos aqui. Como vocês podem ver, eu estou bem concentrado na história do jogo. A gente tá sabendo exatamente o que tá acontecendo. Coleta as lotos, as sementes de lotos aqui, que aparentemente são necessárias. Coleta mais que tá pouco. Ok, cumprimo mais uma missão. Vamos pra outra. Tá bom? Achei um livrinho ali. Legal. Mais uma missão pra cá. Ok, ganhei um cajadinho novo ali. Vamos ver o que esse cajadinho faz. O que isso faz? Cajadinho bonito. Vamos equipar ele. Equipa aí que também não tem nada equipado. É nóis. Pronto. Ok. Beleza. Completa a missão aí. É nóis. Fechou. O que é isso aqui? Quero isso aqui. Dá aqui. Vamos ler o negócio. Lemos o pergaminho. Masterizamos qualquer coisa aqui. É nóis. Pronto. Legal. Tranquilo. Perfeito. Aqui do outro lado. Beleza. Apareceu a mini... Alguma coisa aqui. Vamos conversar. Conversamos. Tal. Tranquilo. Ganhei grande e ganhei alguma coisa. É nóis. E aí, ó. Inventory Manager. Mandaram uma carta aqui pra você. É nóis. É isso aí. Legal. Muito bem. Beleza. Tranquilo. Tranquilo. Fala com ele aí de novo. Stash. Account Stash. Legal. Dá pra guardar as coiseiras aqui, ó. Tranquilo. O que é isso aqui? 100 of glasses history. Vamos apertar. Eu acho que é B. De backpack. Clica aí com o botão direito. Examine o negócio. Examinei. Perfeito. É nóis. Pronto. Galera, não tenho a mínima ideia de qual que é o nível máximo disso aqui. De verdade. Não tenho a mínima ideia. Uma coisa me incomoda, galera. Porque na maior parte dos... Das cinemáticas, a fala, o som, o áudio, não tá meio que acompanhando a boca. A boca, às vezes, não abre. Enfim. Isso me incomoda, tá? Tem alguns detalhezinhos, assim, que me incomodam. Por exemplo, o cabelo dessa mulher tem hora que tá atravessando o corpo dela. Tipo, eu sei que são detalhes, mas são detalhes que me incomodam. Porque o jogo era pra ser bonito, cara. O jogo era pra ser... Sei lá. Pra mim, isso é uma falta de carinho com o jogo. Vou apertar C aqui. Na verdade, não é C, né, galera? Vamos ver aqui. Vem aqui nas habilidades. Cadê? Dodge, damage. Cara, não tem habilidade nenhuma ainda. General, initiate. Aqui. Yes. Não, isso aqui é as montarias, mesmo. Isso aqui eu já sabia. Não. Não era isso que eu queria. Eu quero sumonar alguém. Aqui, origami real. Pronto. Você, vem pra cá. F3. Legal. Espero que não tenha nada no F3, galera. F3. Tô entrando no mundo dos sonhos do origami. Tá bom, eu já quero sair. Eu já não... Já... Aqui é saindo, ok? Tem uma missão, ok? E aí, será que tem housing nesse jogo? Isso aqui é tipo uma housing? Virou Minecraft. Eu não sei se é Minecraft aqui exatamente, não. Porque o cara tá falando... Falou que é tipo um mundo ali conforme que ela tá se recuperando, né? Vamos ver o que que se trata disso aqui. Cara, sumon é um bicho muito estranho aqui. Eu tô com medo, na real, de falar com isso aqui. Lord of the Helm. Bom, deu outra missão. Sei lá. Experiência free anões. Mais um Experiência free. O que que eu tenho que fazer aqui? Imbora agora? Vou clicar assim e apertar a barra de espaço. É isso? Apareceu um comando aqui. Vocês viram, galera? Deu pra cima, pra trás. Barra de espaço. Não sei o que que deu. Pra trás, pra trás, pra frente. Barra de espaço. Flawless. Sou muito bom nisso. Pra baixo, pra cima, pra frente. Barra de espaço. Abaixo, pra trás, pra baixo. Barra de espaço. Oh God. Traz, pra frente, pra baixo, pra cima. Barra de espaço. Oh no. Nice, só. Pra cima, pra cima. Bate espaço. Flawless. Arra de frente, pra frente. Pra cima. Bate espaço. Só nice. Pra cima. Oh God. Oh, oh, oh no. Errei tudo. Não. Não. Tá bom. Cumprimos o objetivo. Não sou tão flawless assim mais, galera. Fala com a menina, hein? Gostei do minigame, na real. Aquilo ali parecia... Nos... Final Fantasy da vida. Na hora de você soltar os ultis ali, os combos e tal. Bem da hora. Fala aí de novo. Tô subindo reputação com o Summoner. Eu não sei exatamente pra quem. Talvez seja justamente pra começar a Summonar, né? Ganhei mais prestígio aqui. Legal. Fala aí. O cara tá escondido. Aparece. Apareceu. O que foi? Ok. Tamo junto. É isso. O que é isso? Nada demais. Ó, é o seguinte. Eu só quero Summonar. É a única coisa que eu não sei ainda. Porque todo o resto eu já fiz aqui. Ok. Completa a missão. Sim. Se você me der um pet, eu já tô feliz. Pegou o Pokémon. Então, eu não achei onde vende Pokébola aqui, na real. Acho que esse é o problema. Aperta K. Opa. Skill. Começa a treinar. A gente vai pra algum lugar aqui pra treinar. Ok. Beleza. Só vamos, né? Tá bom. Mas como é que eu uso? Porque assim, né? É um? Ah! Então, pra isso que aquilo ali serve. Ok. Gotcha. Legal. E agora? O que eu faço? Treino igual a tambor do Naruto. Pelo menos, né? Pronto. Aperta F aí. Oi, a gente treinou ali. O que você me deu? A sandália. Ok. Aliás, a sandália. É sandalwood box. Ok. Não acontece nada. Então, soul force é baseado nisso aqui. Essa magia aqui não gasta soul force. Mas essas aqui gastam. E o segredo é fazer o combo delas. E agora? O que eu tenho que fazer? Tenho uma mínima ideia. Vamos achar aqui, galera. Ok. Chegamos aqui no... Na menininha aqui. No cara. Ok. Vamos completar aqui nossa missão. Completamos. Ele me deu mais alguma coisa aqui. Ganhei mais prestígio com o Summoners? Ganhei. Falta bem mais ainda, né? Qualquer outra coisa. Consegui clicar o botão direito aqui? Não. Na verdade, consigo. Perfeito. Ok. Legal. Tem mais alguma coisa aqui pra gente usar? Não me parece. Não consigo abrir isso aqui. Por enquanto, tá de boa. Vamos falar aqui com o Draco. E aí, Draco? É nóis. Pronto. Ok. Completa a missão. Fala de novo aqui. Cheguei no mapa, que aparentemente era o lugar que eu tinha que ir. Essa área tá travada. Se eu clicar aqui com o botão direito, eu simplesmente vou pra lá. Espero que eu tenha clicado no lugar correto, né? Porque, assim... Sim. Existe a chance de eu ter clicado no lugar errado e tá indo pro lugar nada a ver. Ok, galera. Chegamos aqui. Que eu confesso que eu não tenho certeza se era aqui que eu tinha que vir. Aparentemente não era. Adoraria saber. Eu tô no Vale of the Hunters, whatever. E, na verdade, a gente tinha que ter vindo pra cá, ó. Cloud Rises, tá? Ok. Com essa, eu encerro essa passada aqui por esse MMO, galera. Swords of Legends Online pra vocês. Espero que tenham curtido. O MMO é interessante. Mistura bastante coisa aqui da mitologia mesmo. E mistura também coisas de filmes, né? De Hollywood e também, todo mundo sabe, da mitologia Jedi. E que a força esteja com você. Até mais. O MMO é o MMO é o MMO é o MMO é o MMO.